Fala galera do meu canal, vamos bater 100 mil likes galera E agora eu tô aqui na rua, vocês podem ver, eu tô aqui na rua, eu tô aqui na rua Eu vi alguém passando ali, tio, vai tomar uma loucura Eu vi alguém passando ali, mano Passou de novo, passou de novo, não vou gravar não Passou de novo, não vou gravar Uma gente ali, ali eu vi, eu vi, passou a cara, passou a cara Vamos bater 100 mil likes Que não bate 100 mil likes Que não bate 100 mil likes Que eu vou... Deixa eu começar a dançar, deixa seu like Seja um inscrito no meu canal, porque eu só tenho só dois Seja um inscrito no meu canal e eu vi gente ali passando de novo Ó, tem gente que apareceu de novo Olha o cabelo, olha o cabelo Deixa a mãe fazer pelado Gente, apareceu, mas... Olha que eu apareci Uma moto passou com uma moto Deu pra falar e tchau Gente, vamos bater 100 mil likes E tchau Tchau